e é isso aí galera sejam bem-vindos o lino todo né anuncia aí o primeiro candidato aí para o lançamento do kernel linux 6.0 não lançou em uma release na versão de lançamento aí já primeira versão de lançamento que as versões chamada rc né que tem a rc1 rc2 né e aqui é o ciclo de vida né desenvolvimento da próxima série do kernel linux 6.0 anunciou hoje a disponibilidade do primeiro marco do candidato de lançamento rc né porque eu acabei de falar para testes públicos não duas semanas se passaram desde o lançamento do kernel 5.19 que também é o último lançamento do kernel na série 5 né que a versão 5 de atualização da versão 5 né assim pode 19 foi a última que saiu lá agora já saiu uma abertura aqui de janela para a nova versão que a versão 6 né do kernel agora a janela de fusão do kernel 6.0 está oficialmente fechada e o primeiro marco release rc né está pronto para testadores de usuários de borda né que querem um gostinho que está prestes a ser incluído no lançamento final né para outubro de 2022 a previsão né e ela é de acordo com o próprio touza né haverá muitas mudanças aqui ó consideráveis né grande melhorias para usuários de gpu amd né km dela tem um problema aí com o linux né tal as placas de vídeo cerca de 60% da versão de drives mais novos e atualizados para melhor suporte ao hardware né mas também atualização de arquitetura sistema de arquivos melhoria para ferramentas bem com alterações aleatórias de para aumentar o desempenho ele é só do seu processador da sua cpu né da gpu do próprio rado ensina apesar de uma grande mudança o número não há nada fundamentalmente diferente sobre esse lançamento disse o próprio todos todos os dois né há muito tempo ele tava a noção de que os números principais são significativos e a única razão para o sistema de numeração hierárquico é tornar os números mais fáceis de lembrar e distinguir é por isso que quando o número menor chega a cerca de 20 prefiro apenas incrementar o número número principal a redefinir para algo menor né e nada muito importante né como mencionado anteriormente a versão final 6.0 esperada para o início de outubro de seja dia 2 ao dia 9 de outubro o que depende inteiramente de quantos marcos do release candidatos serão anunciados até lá ou seja né vai ser lançado o rc1 pode ser lançado rc1 rc2 rc3 até sair a versão final nessa versão versão rc são as versões que são liberadas para testes né até sair a versão própria final né que a versão digamos é sem sem bugs né a versão mesmo oficial sem bugs é para um teste drive contra seu hardware você pode baixar a primeira compilação do release né que a rc1 aqui ó pode estar baixando ela agora mesmo a partir do site que na pontuação ela já tá no pena.org né só o site do galera já conhecem são hospedadas as versões do terra né bom então é isso gente tá aqui no vídeozinho traz nessa novidade para vocês que é meu link 6.0 né o release né primeiro rc versão rc né já tá disponível você pode estar baixando aí instalando em sua máquina né instalando em sua distribuição né seja ela qual for você pode estar compilando o terno para você que entende aí né você tem que saber fazer essa compilação para você tá instalando ela na sua distribuição né então é isso foi esse foi nosso pequeno vídeo de hoje a gente vai tá postando mais vídeos no canal e se inscreva deixe seu like valeu